Música Governo ao lançamento do FATUG da HULU Boa Construção Centro, Produção Massim e Assuco, Taibogo E a sexta semana, Governo de Rússia, Ministério Comércio na Indústria Autoridade Região Administrativa Especial Ecosianbeno Autoridade Comunitária na Comunidade O lançamento do FATUG da HULU Boa Construção Centro, Produção Massim e Assuco, Taibogo Sub-Rezion Pantai Makassar, Região Administrativa Especial Ecosianbeno Ihan o discurso Ministro Comércio na Indústria Nino Pereira Espera que o lançamento do FATUG da HULU Boa Construção Centro, Produção Massim e Assuco, Taibogo E a Região Administrativa Especial Ecosianbeno Isso diz que diversificam a economia Isso depende totalmente do FATUG da HULU Isso precisa buscar o FATUG da HULU FATUG da HULU, porque isso é agricultura Isso é pesca, isso é pecuária, animal barato Isso é industria, isso é atividade de comercio Isso é o que você quer fazer E o que você quer fazer E a economia Com a fonte de rendimento Além do bairro se minerais Nós temos a alternativa de ser Para sustentar o desenvolvimento E a economia Número, coordenador de zona especial Economia Social Mercado João Mendes Gonçalves Centro de Produção Massim e Diversifica a economia Raihuanian Na autoridade Sira Nós identifica o produto local Balung e Raihua Nebe precisa desenvolver E a economia Raihuanian Produtos Nebe, a me identifica Onde eu tenho que ter metido Onde eu tenho que ter metido Onde eu tenho que ter exportado A tonelada Nenulva e a Indonésia O produto Nebe E também Halu Cosméticos E também Halu Aymoruk E também Halu Aymoruk Halu Aymoruk E também Halu Aymoruk E esse esforço Para Criar condições Para Investores Para Produtos Nebe Em vez de Halu Aymoruk E a matéria-prima Para Halu Aymoruk E o Halu Aymoruk Para Transformar Aumentar Nenulva Para Produtos Nebe Para Quando Exporta Exporta Produtos Nebe Finalizado A A Comunidade A A Total Programa Governo E A Sucure Ferre E A A MinHA Se A A A A o estudo cliente, o NBHT nê lolos fundo NBATU alocaba a construção centro-produção masing-referen. Rai NB Comunidade Aldeia Hat, nascendo Aldeia Makelap, Hauboni, Nimo, Noulas, Suku Taiboku entrega a goberno-hori-hori centro-produção masing-nei, hamuto-kektar, grono-lure-sinhat. Tito Silva, Luciano Amaral, Jemel.